Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie CACD para Iniciantes. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional. Você já me conhece, claro, já acompanha a nossa websérie desde o primeiro episódio. E hoje vamos dar continuidade à nossa saga de destrinchar o edital do concurso de admissão à carreira de diplomata. E para isso, temos a alegria e a honra de receber hoje o nosso professor de língua portuguesa do Sapiência, professor Ivo Ionamini, que nos brinda com a sua presença, claro, e que vai me ajudar nessa árdua missão de falar um pouquinho sobre as disciplinas que estão contidas nas várias fases do nosso concurso. Quem assistiu o episódio anterior da nossa websérie sabe que o concurso é realizado a partir de um conjunto de disciplinas bem amplo, que a gente já citou aqui no episódio anterior, e também sabe que existem três fases. A primeira fase, uma fase de questões objetivas, baseadas em classificação das afirmativas incerto ou errado, e depois existe uma segunda e uma terceira fase, essas sim são consideradas dissertativas e tem várias especificidades por área. Então o professor Ivo vai me ajudar nessa missão de explicar um pouquinho melhor como essas várias disciplinas têm sido cobradas no concurso e eu já queria, sem mais delongas, dar a ele as boas-vindas. Mas vou pedir também para ele dar umas palavras aqui iniciais, chegar no nosso episódio, fica à vontade. Professor, muito obrigada pela presença e seja bem-vindo. Oi, Fernanda. Eu que agradeço também, né? A gente estava comentando como eu gosto desses encontros aqui, mais ao vivo, mais reais, é super legal. Agora que a gente está sem poder se encontrar, por enquanto, presencialmente, naqueles nossos eventos, esses aqui, é um belo substituto, né? Eu sempre gosto muito de fazer esse tipo de apresentação, de encontro, eu acho super bacana. Eu também agradeço demais o convite, é um prazer imenso estar aqui. Como você, como a Fernanda disse, eu sou professor de língua portuguesa aqui da casa, do curso de sapiência, junto com a professora Cláudia Simeonato, há um bom tempo aí, já vão mais de cinco anos de eu estando no sapiência, e é isso, é um prazer, né? A gente acaba tendo a visão um pouco para além das nossas disciplinas, porque o concurso, ele é pautado como grande parte, como grande parte de qualquer prova, pela interdisciplinariedade, então é um prazer aqui também poder contribuir de alguma forma. Perfeito. Bom, a gente vai hoje, pessoal, se debruçar sobre o que seriam aí os itens concernentes às fases da prova, né? Então, uma porção do edital, a gente já explorou um pouco dele em relação à parte preambular na última vez, e hoje a nossa intenção é discorrer um pouco sobre as fases. E eu queria, professor Ivo, começar aqui falando um pouco, né, para aqueles que ainda não têm familiaridade com o concurso, nunca se debruçaram a olhar o edital, sobre a primeira fase, né? A fase de entrada aí do concurso, aquela que todo mundo realiza primeiro, né? Essa primeira fase, como eu já havia antecipado, ela é realizada a partir de uma prova objetiva, e é uma prova objetiva que congrega quase todas as disciplinas tidas como obrigatórias para quem empresta esse concurso. Eu digo quase todas, porque ainda nessa primeira fase estão excluídas as línguas, né, como é o caso de espanhol e francês, embora língua portuguesa e língua inglesa já apareçam. A primeira fase, ela é constituída por 73 questões, e essas questões estão distribuídas, inclusive proporcionalmente aí, pelas várias áreas do conhecimento, e tem uma pontuação máxima atribuída a cada uma delas, né? Então, 73 questões que totalizam uma pontuação máxima de 73 pontos, lembrando que aqui a gente está se baseando no edital mais recente, ele pode sofrer ligeiras alterações de um ano para o outro, e no caso, esses 73 pontos da primeira fase vão ser compostos a partir das várias áreas e de quantas questões cada uma delas vai receber. Na edição mais recente do concurso, nós tivemos língua portuguesa recebendo aí 10 questões, língua inglesa com 9 questões, história do Brasil com 11 questões, assim como história mundial, também 11 questões, política internacional, a minha disciplina, junto com o professor Guilherme Casarões, que usualmente costuma ser a área que mais tem questões na primeira fase, então 12 questões para política internacional, 6 para geografia, 8 para economia e 6 para direito. Então, pensando em peso das diversas áreas, daria para dizer que temos aí política internacional pesando 12, depois, na sequência, as duas histórias do Brasil e mundial, cada uma pesando 11, né? Somadas, elas são muito significativas, são 22 pontos da prova, e na sequência, claro, língua portuguesa, que vai ser super importante também nas fases seguintes, né? Lembrando que a primeira fase, ela é uma fase eliminatória, e que depois, nas próximas fases, as disciplinas também têm peso classificatório. Então, acho que o ponto de partida para quem está chegando agora, é reconhecer quais são essas várias áreas do conhecimento que estão aqui incluídas, saber quanto cada uma delas pesa, e efetivamente se familiarizar com o tipo de questão. Quando nós falamos, né, antigamente chamava-se de TPS, né, essa era a expressão mais utilizada no concurso do CACD, nessa primeira fase, nós estamos nos referindo a, basicamente, questões que geralmente vêm acompanhadas de quatro afirmações, e para cada afirmação o candidato deve, então, marcar certo ou errado. Não há necessidade de nenhum desdobramento, mas é importante classificar cada uma das questões de forma adequada. Portanto, essa é a característica que eu diria predominante em relação à primeira fase. E aí as pontuações vão se somando a partir da divulgação do gabarito oficial, enfim, depois da realização do concurso. Lembrando que, assim como em outros concursos também, existe a possibilidade de se realizar em recursos, né, então caso haja qualquer tipo de contestação, existem às vezes questões que são alvo de diligência, de conflito, de discussão, elas podem, inclusive, eventualmente ser anuladas, né, caso se verifique alguma incongruência, mas de uma forma geral é assim que está caracterizada a primeira fase. Professor Ivo, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a questão da primeira fase? É pouca coisa, né, acho que você disse tudo, eu acho que é importante a gente falar que esse modelo de certo ou errado, ele é bem único. Geralmente a gente está acostumado a fazer aquelas múltiplas escolhas com A, B, C, D e E e escolher uma. Então eu diria que, na verdade, essas 73 questões, elas são vezes 4, né, o que vai nos dar 292 questões, né. Então tem que se acostumar com isso. É um parâmetro, hoje a banca está sob a responsabilidade do IADES, mas é um desdobramento, vamos dizer que é uma reprodução mesmo das provas CESP ou SEBRASP ligadas à UNB. Eu recomendo que se treine, né, esse tipo de questão, porque ele é diferente, exceto para quem está acostumado com os concursos da UNB, eu ou quem já tem mais experiência com o CACD, tirando essas pessoas, é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer em provas objetivas ou teste. É a primeira coisa. Outra coisa é a questão aritmética, né, porque é 0,25 para cada erro, acerto, perdão, os itens são abertos em 4, as questões em 4 itens, e 0,125, 3 casas decimais. Precisa ter um treino para perceber como isso funciona. E lembrando, como você bem mencionou, existem alterações, até antes de o IADES entrar era 0,25 menos 0,25, né. Outra coisa importante dos recursos, né, que tem as alterações, é lembrar das benditas anulações que acabam favorecendo todo mundo, né, mesmo quem deixou em branco, acho que ganha o 0,25 ali, porque a questão foi anulada, né, então isso acaba beneficiando. É uma coisa que vai acompanhar a gente, os recursos, eles são uma fase extra, né, do concurso, e aí vale a pena, no momento dos recursos, agora especificamente de segunda fase, de primeira fase, perdão, do antigo TPS, analisar o que vale ou não vale a pena direcionar energias. Por exemplo, eu vou falar da prova de português, é uma prova que costuma ser muito estável e muito blindada a recursos. a gente estava até falando, olha, eu prefiro que vocês prioritariamente invistam em política internacional, conversem com os professores Guilherme, a professora Guilherme e a professora Fernanda, porque ali costuma ter mais embrólios, então é uma estratégia quase bélica, né, física mesmo, de saber para onde correr, porque o tempo dos recursos costuma ser bem limitado, né, isso vai valer para as fases seguintes. Eu acho que isso seria um leve complemento, só o que você disse aí, apresentou perfeitamente. Perfeito, bom, e aí nós chegamos então à segunda fase, né, são convocados, como diz o edital, para a segunda fase, os candidatos classificados dentro do número previsto, num quadro que o próprio edital prevê, então também existem ali critérios relacionados a empates e esses pormenores de matemática aí da competição, e nesse segundo momento, nessa segunda fase, o foco são as provas de língua portuguesa e língua inglesa, lembrando que já é uma fase que prevê a realização de questões discursivas, né, é uma fase discursiva, e aí eu vou deixar o professor Ivo destrinchar, porque agora a bola caiu no terreno dele. É, literalmente caiu, né, porque português aqui e inglês são matérias com bastante interpelação, tanto que a gente apresenta muitas lives aqui, eu com o professor de inglês, o professor Todd, porque são matérias muito relacionadas, né. Primeira coisa a marcar é que essas provas, elas são eliminatórias, tem diferenças de ano para ano, a gente tem que pautar que a gente está falando em relação ao último edital, uma coisa estável foi sempre a prova de português ser eliminatória e há muito tempo precisando ter 60% de aproveitamento. Todas as provas têm uma base aí numérica muito conhecida, que é 100 pontos, né, um desdobramento do 10, as duas, todas as provas daqui em diante, tirando espanhol, francês, que a gente vai falar mais para frente individualmente. Português sempre teve o 60% de corte, sempre, há muitos anos, eu diria que há pelo menos 15 anos é assim. Inglês já não foi eliminatória uma época, já foi para a terceira fase, atualmente inglês precisa de 50 pontos mínimos, né, então não adianta, se fizer menos do que isso, está fora do concurso. Ultimamente tem sido mais difícil candidatos reprovarem em português, o que não quer dizer que isso seja fácil, porque não basta fazer o 60%, a gente precisa ficar mais acima disso. Em inglês eu recomendo mais cautela, porque é mais factível ficar abaixo do 50%, então eu recomendo uma cautela aí. Acho que essa é uma apresentação preliminar. Olhando cada uma dessas provas de perto, agora eu vou começar pela de português, até porque ela vem antes, e lembrando mais uma coisa em relação à disposição física, atualmente é português no sábado e inglês no dia seguinte no domingo, então a preparação ela é apertada. Isso é uma coisa que a gente sempre insiste, né, não deixem para a última hora para treinar as discursivas, porque elas exigem também, são dois treinamentos distintos, embora complementares, o teste, a objetiva e a discursiva. A prova de, as duas provas duram cinco horas, são as provas mais longas, né, isoladamente aí do concurso inteiro. A primeira fase, ela é desdobrada ali em três, cinco horas e meia, talvez, mas ela é uma parte na manhã e uma na tarde. Essas são cinco horas corridas, né, é exaustivo, sim. Especificamente na prova de língua portuguesa, atualmente nós temos três tarefas, que é uma redação, um exercício e uma novidade deste ano, que é o resumo, né, é uma aparente novidade, porque ele já veio antes. Atualmente a distribuição é redação 60 pontos e cada uma das outras atividades, o exercício e o resumo, 20 pontos cada um, né. Outra, pensando nessas notas em português, elas são divididas em micro e macro estrutura, que a gente pode reduzir a micro à gramática e a macro a conteúdo, né, forma e conteúdo numa análise bem grosseira, né, forma e conteúdo é uma nomenclatura um pouco ultrapassada hoje, por isso que a banca prefere falar em micro e macro estrutura. Dito isso, nos exercícios, no exercício e no resumo, é metade, metade de micro, metade de macro. A redação, ela teve uma alteração para este ano, que é 20 só para gramática, para micro e 40 para macro estrutura, né, então precisa ter um treinamento muito completo aí, muito complexo e de médio e de longo prazo para enfrentar. Até porque, né, hoje, né, mesmo a geração millennial e a Z, que tá chegando aqui perto da gente hoje, né, nós não, e mesmo nós hoje, nós paramos de manuscrever, nós paramos de escrever a mão, então precisa ter esse novo treinamento e ainda com uma caneta esferográfica fabricada em material transparente, que não é das mais confortáveis para redigir, né, então mais esse treino aí físico que a gente precisa ter. De português, essa é uma apresentação geral, né, tem aqui número de linhas, né, 65 a 70 para a redação e 15 a 20 para o exercício. E o resumo, o resumo ainda é uma novidade, nós não temos ainda um corpus dele, né, ele não foi aplicado com esse novo padrão, eles colocam de 35 a 50% do texto a ser resumido, que provavelmente o parâmetro vai vir em linhas também para manter uma uniformidade da prova. Sobre apenações de gramática, elas são as únicas que vêm visíveis, né, as de macro estrutura, elas não vêm visíveis. A pontuação atual na redação é 0,35 para cada erro, perdão, na redação 0,30 e nas demais exercícios 0,35. É uma prova bastante exigente, né, a gente nota pelos últimos aprovados na prova de língua portuguesa que praticamente não se erra a gramática. Por muito tempo eles tiravam um ponto para erro gramatical e eu aposto que eles mudaram isso, sobretudo depois isso que mudou com o Iades, porque parou de diferenciar os candidatos, eles não estão mais errando gramática, né. Então, ó, 0,35 tira até o peso relativo de 30 na redação, que era metade para 20, né, então exige aí um alto grau de exigência. Sobre a prova de inglês, ela tem, né, mais tarefas ainda, né, quantitativas, que é uma redação, uma tradução, uma versão e um resumo, né, os pontos em inglês aqui estão distribuídos de uma forma um pouco diferente, é 50 para a redação, 15 para a tradução, 20 para a versão, essa é uma novidade, assim, bastante dificultosa, porque a versão é sabidamente mais difícil do que a tradução, porque não é nossa língua nativa, e um resumo valendo 15 pontos, né, acho que essa é a apresentação aqui da prova de inglês, uma prova bastante técnica, eu conheço bem as duas provas, eu também trabalho como tradutor e revisor, e eu arrisco dizer que eu não vi no Brasil provas em português e inglês de nível tão elevado quanto essas duas. Não é para assustar ninguém aqui, mas é para você saber a briga que você está comprando, né. Outro cuidado aqui, o edital atualmente prevê, é para não exceder e nem faltar número de linhas que é exigido. A prova de português, eu estava vendo, ela é mais pesada nisso do que a de inglês, é dois pontos a menos para cada linha faltante ou excedente, é muita coisa, é muita coisa, e em inglês é, com muitas aspas, apenas um ponto, né. Então, acho que essa grande maratona, né, tanto que a gente chama, né, de maratona mesmo, essa preparação, ela é essa, né, é um final de semana, você tem que girar a chave de um dia para outro, de duas línguas distantes, não são a mesma língua, embora sejam línguas ocidentais ou línguas europeias, e com alto grau de rendimento exigido. Acho que de segunda fase, ufa, é bastante, acho que eu não esqueci nada aqui, e se você tiver algo a complementar, por favor, né. Não, acho que foi ótimo, foi super completo, lembrando, pessoal, que os editais são vivos, né, a prova é viva, o concurso, ele pode ser modificado de ano em ano, então nunca deixe de conferir as versões mais atualizadas, a gente está fazendo aqui um compilado, que evidentemente traz à tona o que vem escrito na versão mais recente do edital, e também, claro, uma curva de aprendizagem, né, de experiência, o professor Ivo e eu, que nos dedicamos há algum tempo, temos aí várias versões desses editais com as quais nós já tivemos algum contato, né, então isso não elimina a necessidade de quem vai prestar o concurso se debruçar aprofundadamente sobre o edital daquele ano em particular, é sempre um lembrete que é importante deixar aqui para vocês. E aí, chegando, professor Ivo, na terceira fase, que eu diria uma fase de fôlego também, assim como a segunda, nós temos a parte discursiva, né, as chamadas provas escritas para as áreas de história do Brasil, de política internacional, de geografia, de economia, de direito, né, direito interno, internacional, e das línguas, né, remanescentes, língua espanhola e língua francesa. E aí, nesse caso, bom, nós evidentemente estamos falando de uma prova longa, complexa, que segundo o edital, tem caráter eliminatório e classificatório e que se aplica a partir de um somatório de pontos em cada uma das áreas que perfaz 100 pontos em cada caso. Então, história do Brasil vale 100 pontos, geografia 100 pontos, política internacional 100 pontos, economia 100 pontos, direitos 100 pontos, as línguas somadas juntas, 100 pontos também. Agora, a divisão para cada uma delas varia de caso a caso, né, então, só para dar alguns exemplos também, não quero levar o nosso público à exaustão, mas história do Brasil, por exemplo, ela é abordada com duas questões discursivas que devem ser respondidas em 90 linhas, valendo 30 pontos cada, e depois mais duas questões discursivas respondidas em 60 linhas, então, em menos espaço, né, no espaço menor, e com 20 pontos cada. Então, duas e duas, quatro questões, 90 linhas e 60 linhas. Se a gente pega, por exemplo, economia, nós teremos também quatro questões, mas aí o número de linhas é um pouco diferente, quer dizer, e os pontos também se alteram em relação a isso. Então, duas questões discursivas de 60 linhas, valendo 30, e as outras duas de 40 linhas, valendo 20. E assim vai acontecendo de matéria em matéria, né, em geral, todas elas, desconsiderando as línguas, estou falando, antes de mais nada, de história do Brasil, geografia, política internacional, economia e direito, todas vão ser baseadas nessa ideia de 100 pontos totais, que vão se distribuir, em geral, em duas e duas questões, quatro em cada área, só que o número de linhas e o peso que se dá a essas questões varia um pouco de caso a caso, né. Então, sempre quatro questões, mas aí com essas pequenas alterações a serem consideradas. Vou deixar o professor Ivo falar um pouco sobre a particularidade das línguas, né, as línguas que às vezes assombram os candidatos, que não basta serem proficientes, né, em idiomas, como é o caso do próprio português e da língua inglesa, ainda tem que se dedicar ao preparo da língua espanhola e língua francesa. E é aqui que, justamente, essas duas línguas aparecem. Então, professor Ivo, conta pro pessoal de que jeito essas duas línguas são cobradas no caso do CACD. Primeiro, não é pra ser exatamente fluente nessas línguas. Isso daí é uma coisa que, inclusive, eu assisti recentemente aí uma das lives do professor Arthur, né, aqui do Sapiencia, e ele falou, não é pra ser fluente porque uma das competências é escrever, que costuma ser a mais difícil também, né, em qualquer língua a gente adquire primeiro a fala e depois a escrever. Na linguística não tem isso de quem veio antes a fala ou a escrita, essa dúvida não existe. A fala precede, ela vem antes da escrita. Novamente, precisa de treino. Por muito tempo, por algum tempo, as provas de espanhol e de francês, elas eram também mais objetivas, né, ou pelo menos elas tiveram um conteúdo objetivo. Tem ficado mais difícil porque, atualmente, o que se tem solicitado nas duas línguas são resumos, né? Novamente, com esse 35% a 50% é do texto original. De novo, o que eu repiso, né, é precisa de treino para todas as fases. Então, não é que, repito, você não precisa ser fluente, mas existe uma hierarquia clara, porque a nossa língua materna é português, então o nível de proficiência exigido dela vai ser altíssimo mesmo. Logo, na sequência, vem o inglês e o espanhol e o francês abaixo. Eu diria que o nível de escrita, pelo que eu já conversei com os professores e que eu também vi, que eu pude ver a prova de espanhol e de francês, é que é um nível intermediário, pelo menos, né? Nesse sentido, e não é só vangloriando a parte da linguística, é um pouco comprovado que a aquisição de linguagem, de língua, ela é um pouco mais lenta, então eu recomendo cuidado com as línguas. Ainda em termos de treinamento e de linguagem, cada uma dessas áreas do saber, que são disciplinas, e é praticamente passar por várias graduações panoramicamente, tomando como base aqui um campus universitário, é como pensando na USP aqui de São Paulo, é como se você começasse lá no Largo São Francisco, no centro, e andasse até a faculdade de economia, passando pelas relações internacionais. E cada uma dessas disciplinas tem linguagem própria, termos próprios, sintaxes mesmo próprias de estilo, né? Então, precisa ter essa consciência, a carga de leitura é super alta, inclusive, né? Então, em cada uma dessas provas, você vai ter de escrever de um jeito. Eu sempre brinco, né? Brinco entre aspas, eu e a professora Cláudia, que, por exemplo, a prova de língua portuguesa, ela é uma prova de língua estrangeira. Aquele português que é cobrado ali não é escrito em nenhum desses livros aqui, por exemplo. Não pode usar gerúndio, por exemplo. Então, o candidato, a candidata precisa se familiarizar com as linguagens e, nesse sentido, é estudar bastante, não é só ler, os guias de estudos que, há cinco ou seis anos, vêm sendo publicados até pelos próprios alunos. É um material importantíssimo. Na parte de português, né? E acho que vale para todas, eu falo, não é ler o guia de estudos e ver aquela resposta, a redação que tirou 50 de 60, por exemplo, e chorar no cantinho, achando que nunca vai escrever daquele jeito. Porque a gente vê que não é um dom, é um treino, né? A gente, aqui no curso sapiense, a gente recebe, tem muitos alunos aprovados, alunas aprovadas, candidatas aprovadas, e a gente tem esse histórico. Ninguém chega escrevendo daquele jeito que está ali no guia. Então, é preciso valorizar bem os guias, estudar bastante as provas passadas de todas as disciplinas, né? Ver avanços e recuos, temas. Você falou, o edital muda um pouquinho todo ano e o edital nunca foi idêntico de um ano todo. Porque é uma banca atenta, ela costuma perceber, olha, isso parou de diferenciar como gramática. Vamos reduzir isso daqui, né? Ou a prova de português de 2019 veio com as notas muito próximas que quase não diferenciaram os candidatos. O que eles fazem? Colocam um resumo, mudam algum ponto de atribuição de nota. Então, acho que seria um bom espírito geral para olhar a terceira fase, né? Outra coisa da terceira fase é que precisa preencher o mais próximo possível do número máximo de minhas. E entregando a conta aqui, dá uma média de um minuto por linha. É pouco. Não dá muito para fazer rascunho na terceira fase, precisa ir lá e escrever correndo, né? E mais um treino. Então, vamos repisar aqui que o treinamento é importante para esse concurso. Exatamente. Eu queria, inclusive, fazer cor ao professor Ivo, mencionando que no caso da terceira fase, nós abordamos aqui, né? São diversas áreas do conhecimento sendo avaliadas e essas provas escritas, elas têm duração, professor Ivo, de quatro horas cada uma, né? Então, ela é, além de tudo, uma prova de resistência, porque são quatro horas para a história do Brasil, quatro horas para a geografia, quatro horas para a PI, quatro horas para a economia, quatro horas para o direito e ainda tem as línguas. Então, é uma prova que, de fato, leva o candidato a uma certa exaustão física e mental, claro, além de emocional, já que é um concurso anual, concorrido, a gente sabe bastante, procurado, enfim, cuja competição é significativa. Então, não deixem de se preparar também para gerenciar o tempo, né? Acho que essa fala do professor Ivo é fundamental. E eu queria só fazer um último comentário sobre a terceira fase, porque o edital menciona lá, como uma alínea relevante, né? Que, nessa hora, é importante considerar que pode ser atribuída nota zero ao exercício que tenha a pontuação zero na avaliação da correção gramatical e de propriedade de linguagem, né? Então, isso é algo que aparece sempre no edital e que reforça a importância de, não só estudar, no caso, a língua portuguesa e adotar certa ética de conduta durante o processo, assumindo que português, inclusive, é um objeto de avaliação da prova, mas também, nesse caso, considerar que, embora muitas vezes você esteja escrevendo sobre um outro tema, você continua sendo levado em consideração a partir da maneira como você se expressa, né, professor Ivo? Sim, e uma última coisa, né, pensando em mudanças de edital de ano para ano. Eles vão tentando dificultar, porque, sim, existe um acúmulo histórico aí, os candidatos vão ficando mais competitivos em qualquer exame. Se a gente for pegar um CACD de 15 ou 20 anos atrás, a gente vai achar ele tolo, né, em grande aspecto. Mas é porque o tempo era outro, as competências exigidas eram outras, elas vão ficando mais complexas. Nesse sentido, agora, nesse nosso edital, sobre o qual nós estamos aqui mais submetidos, que é o de 2020 barra 2021, a terceira fase ficou ainda mais maratonística, porque é uma prova de manhã e outra tarde, tudo em quatro dias. Só a prova de língua é espanhol e francês na mesma hora. Eu sou da linguística, né? É muito exaustivo você trocar, girar a chave de um idioma para outro. Então, por isso que eu repito, treinem. Precisa treinar muito para a fase discursiva. Acontece bastante de candidatas e candidatos que passam um pouco, aparentemente, no susto na primeira fase e depois se desesperam muito com as fases discursivas. Então, eu reforço o conselho de treinar fisicamente. E aí eu entro até em searas um pouco mais pragmáticas de cadeira desconfortável. Você não vai ter uma mesa tão grande ali, né? Pensar em saídas de beber água e ao toalete, ao banheiro, porque isso influencia. Uma última dica. Procurem treinar, fazer simulados de primeira fase ou das provas discursivas no dia barra horário em que essas provas acontecem. A prova de português, ela costuma ser um pouco ingrata porque ela é pós-almoço. Aliás, a prova de política internacional também, na primeira fase, ela ocorre à tarde. Como na primeira fase, ela acontece de manhã. Então, treinem com esse relógio biológico, né? O ritmo sicardiano aí, porque faz diferença. Candidatas e candidatos notívagos, especialmente. Tomem muito cuidado com isso. É isso. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a presença do professor Ivo Yanomini. Sempre fico na dúvida da pronúncia do professor, do nome do professor, que é um nome trava-línguas. Mas, olha, professor, foi excelente ter a sua companhia aqui, poder compartilhar essa, eu diria, talvez uma leitura comentada aqui do nosso edital, de mais uma porção do edital. Penso que pode ser muito útil para quem está se familiarizando agora, chegando agora, tentando entender um pouco desse universo, né? Porque o concurso do CACD, de fato, é um universo à parte. A gente vai tomando pé, aos poucos, em relação a tudo que existe nesse campo. E imagino que os candidatos e candidatas mais jovens, mais recém-chegados, vão poder utilizar esse material até para depois poder se aprofundar também na leitura do texto na íntegra. Muito obrigada. Queria te deixar à vontade para se despedir também do pessoal que hoje nos assiste. Eu também agradeço, faço as suas palavras minhas e reforço mais um convite. Nós, aqui do Curso Sapienza, nós temos as redes bastante ativas, como o Instagram, com os nossos stories comentando, os vídeos aqui. A gente estava comentando, antes de começar, com edições super bem feitas aqui pelo pessoal do audiovisual, divertidas, inclusive. Usem e abusem desse material que está aqui, né? A gente tem canais aí de comunicação. Esses dias eu gravei um story e fui avisado. Olha, chegou uma dúvida ali no direct do Instagram. Responde, você pode responder. E contem aqui, né? Estamos aqui à disposição. É um concurso muito complexo, com muitas áreas do saber. E acho que vale a pena aqui estar com a gente. Obrigado. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. O professor Ivo lembrou bem. A gente tem as outras redes e também o Sapcast, que é o nosso podcast. Está disponível em todas as plataformas. E por lá, nós exploramos duas frentes principais na atual temporada. Então, de um lado, nós temos vários episódios gravados com os nossos professores para discutir um pouco dos conteúdos cobrados nas disciplinas. Então, para quem está em busca de dicas a respeito de como estudar, de que temas favorecer no momento do estudo, isso tudo tem no Sapcast. E também nós temos uma segunda linha, né? Os programas vão intercalando entrevistas com convidados sobre temas conjunturais que podem ser objeto de avaliação, inclusive do ponto de vista das atualidades da prova. Então, o Sapcast, não deixe de conferir. E, claro, nossa revista, todo o material que nós publicamos no nosso site. Vai ser um prazer continuar divulgando, compartilhando esse conhecimento. Então, agradeço muito a quem nos acompanhou. Não deixe de seguir conosco. Teremos mais um episódio na próxima semana. E vamos continuar aqui trabalhando um pouco do CACD para iniciantes. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.